Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova a medida provisória que permite a venda direta da parte do óleo devido à União na exploração do pré-sal. A MP foi para o Senado. Na sessão do Congresso Nacional foi aprovada a criação de cargos na intervenção da segurança do Rio de Janeiro. O projeto seguiu para a sanção. E você vai ver também. Relator apresenta parecer contrário à análise de propostas que modificam a Constituição enquanto durar a intervenção federal no Rio. Criticado pela oposição, o relatório que pede mais rapidez no registro de agrotóxicos no Brasil está pronto para ser votado na comissão especial. Diversão para muitos, os drones são assunto sério para as autoridades. Uma reportagem especial mostra que a Câmara dos Deputados discute propostas para definir uma legislação específica para a atuação destas aeronaves. Deputados e senadores aprovaram numa sessão do Congresso Nacional dois projetos que permitem a criação de cargos relacionados à intervenção na segurança pública do Rio. No plenário da Câmara foi aprovada a medida provisória que vinha provocando muito debate entre os deputados, a que permite a venda direta do óleo pertencente à União no regime de partilha por meio da empresa Pressal Petróleo SA. Como aconteceu na noite de terça até o início da madrugada, o tema que movimentou os debates desta quarta-feira foi a mudança nas normas para a venda da parte da União no petróleo da camada do Pressal. Ela autoriza a venda do petróleo, do gás, dos hidrocarbonetos para o mercado e para as multinacionais abaixo dos preços de referência. Enquanto isso, o consumidor do Brasil, lá no meu Rio de Janeiro, deputado Aliel, está pagando quase cinco reais o preço na bomba de gasolina. Com esta medida provisória, nós vamos possibilitar a diminuição do preço de gás de cozinha, vamos possibilitar a diminuição do preço do diesel e da gasolina, porque vai haver uma comercialização mais correta. Essa é a verdade. Através de uma empresa que é estatal, que é a PPSA. A PPSA, se for aprovada esta lei, vai poder vender o petróleo dos brasileiros abaixo do preço de referência para beneficiar multinacionais que querem comprar este petróleo mais barato. A PPSA é uma empresa pública, não deixa de ser uma empresa. Portanto, ela tem que se valer das regras do mercado até para que a União possa lucrar. O plenário precisou parar para negociar os termos da proposta. A MP foi aprovada, abrindo caminho para a aprovação do pedido de urgência para outra matéria muito aguardada, inclusive pelo público nas galerias. O projeto que altere os critérios para a criação de novos municípios. Mas a votação do mérito dessa mudança ficou para a próxima semana. Esta nova regra que nós iremos aprovar aqui, presidente, ela não onera a União. Essa nova regra, ela é dura, ela é rígida, não vai haver farra de criação de municípios. Temos mais de 2 mil municípios que a arrecadação do município não paga nem a despesa das câmaras de vereadores. Nós precisamos enxugar o Estado brasileiro. Nós não podemos imprudentemente criar mais município para ter mais prefeito aqui com pires na mão pedindo. Deputados e senadores analisaram o veto parcial feito pelo governo em projeto que trata da recuperação de dependentes químicos. O ponto destacado para a votação em separado impedia instituições filantrópicas que tratam esses dependentes de terem contratos com órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas contra Drogas. Diante da reação negativa do plenário, o governo propôs um acordo, mas o veto acabou mantido por falta de votos suficientes. Também foi analisado o projeto que trata da criação de cargos para a intervenção federal no Sistema de Segurança do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada. No ambiente de crise econômica, criar a bel prazer do governo federal 231 cargos, dos quais nós sabemos o destino de apenas 67, não deixa de ser um ato de responsabilidade. O governo federal teve uma atitude de coragem determinando essa intervenção. Agora é preciso dar uma estrutura. Ainda na sessão do Congresso, um grupo de deputados da bancada de Minas Gerais fez um protesto cobrando a liberação de recursos para o Estado. Entre os líderes, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB, primeiro vice-presidente da mesa da Câmara. Pediria a bancada mineira para votar contra, de agora em diante, até o governo cumprir com Minas Gerais o que o governo não tem cumprido. Governo tem que ter palavra. Governo sem palavra é governo falido. E na semana que passou, houve mobilização nacional de emancipalistas pela aprovação do projeto que trata da criação de municípios. Gente de todos os cantos do Brasil reunida no auditório Nereu Ramos, na Câmara, com um objetivo. Nós vivemos uma situação meio absurda. A União pode criar Estado, o município pode criar distrito, mas o Estado não pode criar município. Então essa é a razão maior da nossa luta. Esse projeto de lei complementar é o 137 de 2015, que devolve para os Estados a prerrogativa de criar novas cidades e estabelece alguns critérios para isso. O processo de emancipação deve começar com o requerimento à Assembleia Legislativa do Estado. Esse documento deve estar assinado por 20% dos eleitores da região em caso de criação ou desmembramento de município. Já em caso de fusão ou incorporação de municípios, o requerimento terá que ser subscrito por 3% dos eleitores dos municípios envolvidos. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a população da cidade que foi desmembrada e a da nova tem que ter no mínimo 6 mil habitantes. No Nordeste, esse número sobe para 12 mil habitantes em cada uma das cidades. Já no Sul e no Sudeste, a exigência é de 20 mil pessoas no mínimo. Quem é contra a proposta também apresenta argumentos. E o principal é o aumento das despesas públicas. Deputados e representantes dos movimentos emancipalistas rebatem. Isso não é verdade, isso é mentira. Nós só queremos redividir o que já tem. Você pode realmente planejar o município, ele ser um grande produtor de riqueza. Não é só o interesse da criação de municípios. A pauta de medidas provisórias de projetos que interessam a outros segmentos da sociedade, a gente precisa respeitar e ao país principalmente. Eu espero só que cada um de nós, o projeto se for sancionado, a gente tenha a responsabilidade de entender que aqueles municípios que tenham condição de ser criados, a gente pode criar, até porque tem que passar pela Assembleia, por apoio da sociedade. E aqueles que a gente entenda que hoje tem que ter plebiscito, que de fato não tem mais condição até de capacidade de existir, a gente tem que trabalhar também para que possa ter fusão, para que a gente não tenha um aumento líquido do número de prefeituras. É o que eu acredito que é o melhor para o Brasil. A CCJ deve decidir na próxima semana se propostas de emenda à Constituição podem ou não ser discutidas pelas comissões da Câmara durante a vigência de intervenções federais. Entre os deputados, há dois entendimentos sobre o assunto. Em março deste ano, em resposta a uma questão de ordem feita em plenário, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, decidiu autorizar a tramitação de propostas de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça e nas comissões especiais, durante a vigência da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A Constituição prevê que seu texto não pode ser modificado na vigência de intervenção federal, mas essa vedação, segundo o presidente da Câmara, se aplica apenas à discussão e à votação em plenário. Tramitar não está se emendando à Constituição. O tramitar significa que nós só damos atenção e que o Parlamento está cumprindo o seu papel de discutir, debater temas relevantes da sociedade. E, finalmente, quando for a plenário ser votado, aí sim, ela não poderá ser emendada. Deputados contrários a esse entendimento da presidência, recorreram à Comissão de Constituição e Justiça, que vem discutindo a admissibilidade da PEC, que autoriza a prisão de réus condenados em segunda instância. O nosso entendimento e o nosso recurso é de que, se houver a tramitação, pode haver nessa tramitação a pressão para a alteração constitucional, porque a tramitação em si é uma forma de apreciação do texto da Constituição. Nesta terça-feira, o deputado Leonardo Pisciani apresentou à CCJ parecer contrário ao entendimento da presidência da Câmara. Interpreto o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, no sentido amplo de que não há a possibilidade de se tramitar em nenhuma fase qualquer emenda à Constituição. Não há um biombo imaginário que separe a atuação dos parlamentares em plenário ou no plenário das comissões, seja da Comissão de Justiça ou seja das comissões especiais encarregadas de analisar a PEC. O parecer deve ser votado na comissão na próxima semana. Se for contrária à decisão da mesa diretora, do presidente Rodrigo Maia, isso será levado a plenário. Mas se não for, se for rejeitado o parecer, de uma vez por toda estará definido a tramitação, a possibilidade de tramitação. E uma comissão especial do Congresso aprovou a proposta que compensa estados e distrito federal por perdas com a lei Candir. O texto, que segue para o plenário da Câmara, obriga a União a repassar anualmente 39 bilhões de reais para as perdas de arrecadação no ICMS sobre produtos destinados à exportação. A disputa nessa sala aí envolve muito dinheiro. A questão é, quantos bilhões exatamente? De um lado, os estados dizem perder 39 bilhões de reais de arrecadação todos os anos. De outro, o governo federal se propôs a pagar 3,9 bilhões, uma média do que foi pago nos últimos anos, ou seja, um décimo daquilo que os estados pedem. A comissão aqui do Congresso preferiu as contas dos estados. Se depender deles, o governo federal vai ter que pagar mesmo os 39 bilhões de reais. A ideia encontra forte resistência do governo federal. Na verdade, não é uma particularidade do governo atual, certo? É uma linha de ação da fazenda dos governos, né? E assim será para os próximos governos, posso fazer essa afirmação. O primeiro passo do projeto é a Câmara dos Deputados. Os integrantes da comissão já sabem que vai ser preciso negociar muito para a proposta virar realidade. O importante agora é trabalhar com todas as lideranças para que o presidente da Câmara coloque em pauta e seja votado na Câmara para que depois o Senado também possa fazer o mesmo. E além disso, é necessária uma intensa negociação com o governo para que o presidente possa também sancionar. Os senadores aprovaram a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que já tinha passado na Câmara. A proposta prevê a integração dos órgãos de segurança pública, como as polícias federal e estaduais, as secretarias de segurança e as guardas municipais, para que atuem de forma cooperativa nas questões de segurança. Os senadores não fizeram alterações no texto que seguiu agora, então, para a sanção presidencial. E você vai ver daqui a pouco, aqui, na Revista da Câmara. Diversão para muitos, os drones são assunto sério para as autoridades. A Câmara dos Deputados discute propostas para definir uma legislação específica para a atuação dessas aeronaves. E uma reportagem especial sobre os 130 anos da Lei Áurea, comemorados na semana que passou. Movimentos negros dizem que não há o que comemorar. Eu volto já. O início da ordem do dia no plenário adiou para a próxima semana a votação do projeto que altera a lei dos agrotóxicos, na comissão especial que discute o tema. O relatório, criticado pela oposição, quer mais rapidez no registro de agrotóxicos no Brasil. Esse projeto não é ruim, ele é péssimo. Na verdade, o que está em discussão não é o próprio relatório. Os debates foram acalorados na comissão especial que analisa mudança na lei dos agrotóxicos. O relatório do deputado Luiz Nishimori amplia o poder do Ministério da Agricultura na concessão de registros de defensivos agrícolas, retirando o poder da Vigilância Sanitária e do Ministério do Meio Ambiente. Governistas argumentam que o modelo atual impera o registro de novos produtos. Para a oposição, o texto reduz o controle. Na prática, ele permite o registro de substâncias que causam câncer, má formação fetal e até mesmo mutação genética, o que hoje é proibido no Brasil. Ele revoga a atual lei de agrotóxicos, disse que se determinados produtos não forem registrados no prazo de um ano, podem ser usados temporariamente, mesmo sem o registro. Portanto, é um projeto que traz gravíssimos retrocessos para a proteção da saúde humana e do ambiente brasileiro. Está em discussão os modelos ideológicos de produção de alimentos. Uns pregam, embora não acreditem, que é possível produzir um sistema que só produz orgânico, que falam sempre na agricultura familiar, como se ela fosse a única agricultura que tem que sobreviver. Outros têm a noção clara de que a agricultura familiar, a diversificação alimentar, a cadeia curta, a tradição das cores, sabores e odores tem que ser mantida, com certeza, mas não consegue se alimentar o mundo com este modelo agrícola. A lei dos agrotóxicos proíbe o registro de pesticidas com substâncias suspeitas de provocar danos à saúde ou ao meio ambiente. Para ser liberado, precisa do parecer da Vigilância Sanitária, do IBAMA e do Ministério da Agricultura. A liberação deveria ocorrer em 120 dias, mas, segundo o relator, leva oito anos em média. No projeto, o agrotóxico vira defensivo fitossanitário. Adota o conceito de análise de risco, que proíbe apenas produtos que expõem a saúde e o meio ambiente ao risco inaceitável, diferenciando produtos cujos riscos possam ser controlados. Cria a figura do registro temporário dos produtos, que poderia ser concedido pelo Ministério da Agricultura, se os pareceres dos órgãos de saúde e do meio ambiente não ficarem prontos no prazo de 12 meses. Deputados que são contra o projeto acham que é preciso mais discussão. O relator da matéria, ouvindo os procuradores da República, ele disse que caberia ainda aperfeiçoamentos no seu relatório. É boa a discussão, mas não é essa discussão de dizer que está colocando veneno na mesa do brasileiro. Enfim, eles não querem. Agrotóxico é usado hoje no país. Outro assunto da semana foi a desestatização da Eletrobras. Desta vez, o foco dos debates na Comissão Especial foi o desafio de atender as novas demandas do mercado por energia elétrica. 2026. Esse é o ano da projeção da Empresa de Pesquisa Energética para o Sistema Elétrico Nacional. Pelas contas da estatal, o Brasil vai crescer e a demanda por energia também. A origem da energia deve mudar, com destaque para duas fontes. Energia solar e energia eólica. Uma mudança marcada pela menor participação de outra fonte, a hidrelétrica. Isso na geração. No consumo, o carro elétrico não deve fazer tanto sucesso por aqui quanto em outras partes do mundo. São uma solução para a Europa, mas talvez não uma solução total para o Brasil. Nós acreditamos que eles vão entrar sim, mas em alguns nichos de mercado. E isso não impacta muito pelas nossas projeções a demanda de energia elétrica no Brasil. O futuro e o presente se encontram nas ideias em discussão. Para representantes dos trabalhadores do setor, existe uma mudança profunda na filosofia do sistema. Se abandona a energia elétrica como um serviço e um bem público. E se coloca de forma objetiva a consolidação do mercado livre nesse processo. É nesse ponto que se abrem diferentes leituras políticas. Uma divisão que deve ser resolvida no voto e em breve. A expectativa é que se não na semana que vem, na próxima semana, a gente possa, na última semana de maio, estar discutindo relatório na comissão da desigualização da Eletrobras. Os drones são aeronaves não tripuladas que estão se tornando muito comuns. As forças de segurança têm usado este recurso cada vez mais como um apoio no combate à criminalidade. Mas os drones também têm sido usados por amadores em diversas situações no dia a dia. O que, para alguns, exige uma melhor regulamentação. A Câmara dos Deputados vem discutindo propostas para definir uma legislação própria para esse tipo de veículo aéreo, como mostra o repórter Cid Queiroz. De fato, o uso de drones vem se diversificando. Há aplicações na agricultura, na segurança pública e até para cometer crimes. Seu uso é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC distingue os drones para uso recreativo, considerados aeromodelos, das aeronaves remotamente pilotadas, na sigla inglês RPA, que são aquelas usadas para fins comerciais. Os dois tipos só podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros de distância das pessoas não envolvidas com a operação ou que não tenham dado autorização expressa e obedecer regras específicas, como não operar em áreas próximas de aeroportos, de presídios ou de linhas de transmissão, por exemplo. Cada piloto remoto só poderá operar um equipamento por vez. Aeromodelos com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas precisam ser cadastrados junto à ANAC. Todos os drones de uso comercial e os aeromodelos que voam 120 metros acima do nível do solo devem ser cadastrados e o piloto remoto deverá possuir licença e habilitação. Isso pode causar um ferimento sério numa pessoa. E a pior coisa é que, como ele está sendo utilizado por pessoas que não têm nenhuma noção da legislação existente, eles estão afetando o espaço aéreo. Isso é uma coisa extremamente séria, porque um drone desse, se for absorvido por uma turbina, ele derruba um avião. No Brasil, já são mais de 40 mil drones registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil, sendo que cerca de 26 mil são considerados de uso recreativo. A disseminação do uso preocupa por questões de segurança e também pela ameaça à privacidade das pessoas. Hoje, supostamente, isso só pode ser feito se houver a autorização desses terceiros para que esse drone se aproxime de uma distância inferior a 30 metros, por exemplo. E a gente sabe, hoje qualquer um que frequente um show, um concerto, já tem se utilizado de drones que passam naqueles ambientes com uma distância menor do que essa. Projetos em tramitação na Câmara procuram regular melhor essas questões. Eu acho que devia ser mais rigorosa e nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de tipificar, civil e penalmente, infrações relacionadas ao uso inadequado do drone. Impedir que as pessoas tenham a sua privacidade invadida em suas residências, em suas casas, em seu trabalho, em escolas e por aí afora, sem autorização judicial ou sem autorização da própria pessoa. Nas grandes cidades brasileiras, como Rio, São Paulo e Brasília, os drones começam a atuar no apoio às ações dos órgãos de segurança. No combate ao crime organizado, por exemplo, o equipamento permite a visualização remota de áreas perigosas, preservando a vida de policiais. Na investigação criminal, eles também são muito úteis. Os drones, eles podem ser usados de diversas maneiras no trabalho da polícia civil, aqui também no nosso Instituto de Criminalística. Os drones, eles fazem um trabalho que só seria possível no passado com o uso de helicópteros. Então, o drone, ele faz fotografias aéreas, filmagens. A polícia civil, ela está se beneficiando muito, principalmente, a perícia do uso de drones. Então, foram enviados oito policiais para Miami, na Flórida. Fizeram um curso lá específico para servidores da segurança pública, para uso de drones. O uso de drones na segurança pública foi feito pela primeira vez pelas Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O uso no controle de fronteiras poderia ajudar no combate ao tráfico de drogas e de armas. Além disso, essa tecnologia empregada no combate à violência tende a se desenvolver cada vez mais. Os departamentos de trânsito de vários estados já estão usando drones para flagrar motoristas cometendo infrações. Não há nada na legislação sobre o assunto, mas o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, que disciplina o uso de drones, previne o uso de imagens sem autorização das pessoas. Este e outros temas estão sendo discutidos no Congresso. É preciso levar muito a sério, porque a utilização desses objetos voadores pode implicar em vários problemas. Ofensa à privacidade das pessoas. Pode também ter implicações no campo penal com a utilização desses veículos para transporte de mercadorias para presídios ou em áreas que estejam conflagradas ou em áreas onde o tráfico funciona. Os drones ainda vão alimentar muitos debates, mas uma coisa é certa. Vamos descobrir muitas utilidades e continuar produzindo belíssimas imagens com essa nova tecnologia. E a gente encerra a revista com uma reportagem sobre 130 anos da Lei Áurea, comemorados na semana que passou. A data, no entanto, não é celebrada pelo movimento negro. O Tiago Ramos conta essa história. A lei é simples e direta. Tem só um cabeçalho e dois artigos. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E revogam-se as disposições em contrário. Aquele Brasil com Z foi o que mais recebeu escravos no mundo. E também foi um dos últimos a abolir a prática. O modelo econômico que media a riqueza pela quantidade de escravos possuídos fincou raízes profundas na nossa história. Como diria Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Entre o Brasil com Z e o Brasil com S de hoje foram 130 anos e alguns avanços, como a Constituição de 88. Ela pôde criminalizar o racismo, quando ela nos deu a condição de igualdade, independente do credo, independente da raça. Quando ela também pede que o Brasil possa também colocar nos seus currículos a história do ensino da África, porque foi de lá que nós viemos, e é evidente que era importante para a civilização brasileira ter isso, isso foram todas conquistas que nós entendemos ser importantes. Mas, e cabe um imenso mais nessa questão, a deputada avisa, essa é uma obra inacabada. Os 130 anos da Lei Áurea não são comemorados pela comunidade negra. Eles reconhecem a importância da data. Mas a igualdade ainda precisa ser conquistada. Então, precisamos enfrentar isso, né? O mercado de trabalho, a relação com a questão de segurança, essas discussões, inclusive da internet, como também esses enfrentamentos mais diretos, é algo que temos que fazer e não vamos deixar de fazer de forma nenhuma. É isso. Você pode rever a Revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com barra Câmara dos Deputados Oficial. Tudo junto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto